Conexão Ciência O PROPAI, ele é um programa, ele foi criado em 1994, mas ele foi criado com a intenção de atender a comunidade externa. Ele é um programa de ensino, pesquisa e extensão. A intenção era atender a comunidade interna, com diagnóstico de crianças com deficiência, enfim. A partir do ano de 2003, 2004, com a chegada dos primeiros alunos na universidade, alunos que apresentavam deficiência, não tinha nenhum setor que pudesse atendê-lo. Então, o PROPAI era o que mais se aproximava e que tinha aí uma possibilidade de atendimento. Então, esse programa, ele foi reestruturado, reorganizado e hoje ele atende só a comunidade interna. Então, ele é um programa responsável por atender o aluno com deficiência e ou necessidades educacionais especiais. E eu faço essa colocação porque nem toda pessoa com deficiência precisa do atendimento especial e nem toda pessoa que precisa do atendimento educacional especial tem uma deficiência necessariamente. Ela pode ter um transtorno, inclusive um transtorno psicológico e naquele momento ela precisa de um atendimento diferenciado. Então, o PROPAI atende o aluno que solicita o atendimento, não é um atendimento imposto, ele é um atendimento ofertado e cuida das questões de acessibilidade. Então, tudo que diz respeito à deficiência, que diz respeito à acessibilidade, ou a gente tenta resolver ou a gente é chamado a participar de comissões que estão tentando resolver. Nós temos um representante do PROPAI no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, nós temos um representante, sou eu no caso, no Fórum das Reis do Paraná de Educação Especial. E dessa forma a gente vai tentando, então. Temos aqui dentro dois projetos, um projeto de extensão que eu coordeno, que é um projeto chamado Recursos Alternativos para Alunos com Deficiência no Ensino Superior, que é um projeto onde nós fazemos adaptação de materiais. Então, aumentamos fonte, imprimimos em braile, fazemos gravação de leituras para alunos que têm dificuldade de ler textos, acompanhamos alunos que vêm aqui fazer prova, porque quando eles precisam do tempo estendido, às vezes o professor não consegue ficar com eles na sala, porque dá duas aulas aqui, duas lá. Aí, manda para cá, ele faz a prova aqui e um aluno desse projeto, um bolsista desse projeto acompanha, ou algum integrante do PROPAI. Então, esse projeto, hoje nós temos sete bolsistas nele, né? E são eles que fazem toda a adaptação, sob nossa coordenação. E nós temos um programa de monitoria especial, que é um programa, a monitoria, nós temos a monitoria de conteúdo nos cursos, né? Onde um aluno é bom no conteúdo, ele vai atender alunos com dificuldades naquele conteúdo específico. Nós criamos um programa de monitoria especial. Então, o que significa? Um aluno vai atender um outro aluno só. Doze horas da semana dele, ele vai dedicar, ele tem uma bolsa, e ele vai dedicar o atendimento desse aluno específico que solicitou. Então, nós temos 30 monitores, hoje, atendendo 30 alunos. O que eles fazem? Eles não tratam diretamente do conteúdo, mas eles são um parceiro de estudos. Então, eles lêem juntos, eles ajudam, de repente, a fazer uma lista de exercício, eles organizam rotina de estudo, eles estabelecem prioridades para os alunos que têm o TDAH, que têm dificuldade de controlar tudo isso. Então, assim, eles vão dando o atendimento, sob nossa orientação, que o aluno precisa, cada um. Então, é um monitor para um aluno. Conexão Ciência TDAH 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 TDAH